Desfruta da viagem 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 Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Recalculando Virem à direita Tchau, tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. A CIDADE NO BRASIL Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. A CIDADE NO BRASIL Na rotatória, pegue a quinta saída. Mantenha-se à direita. Saia agora! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Continue à direita e depois vire à esquerda Calculando uma nova rota Continue à direita e depois vire à esquerda Vire à esquerda Legenda Adriana Zanotto Recalculando a rota Recalculando a rota Legenda Adriana Zanotto Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora Saia agora Saia agora Vire à direita Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora 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 Tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. 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 Siga em frente. Tchau. 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 Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda.